Resumo de hoje, acordamos O cara deixou a gente ficar até 2 da tarde Aí eu tava achando que a entrega do carro era 4, 4 e meia Mas é 3 e meia Então agora são 2 e meia Deixei as meninas no mercado, elas vão comprar uns Alfa Jorge, lembrancinha, pras famintas Que estão no ABC E enquanto isso eu tô indo atrás de pegar um almoço pra nós Rapidão Buscar elas aqui de novo e correr pro aeroporto Então, esperamos que dê tudo certo E hoje tá mó calor Nossa, muito calor Galera toda na praia aqui Parecendo o Santos Bom, arranjei um canto pra parar o carro E nossa, eu tô com calor Eu tô com camisa de time E eu lancei uma calça pra voltar Errei, errei Ih, rapaz Tem gente na porta, hein, tomara que não seja fila Tomara que não demore também Pedido Pra viagem A gente não lascou Pegamos o rapaz Os lanches Cada um vem num saquinho E aí Sei que quando esse vídeo for ao ar Provavelmente não vai mais ser A época já vai ter passado um tempo Mas Quem puder Vai lá escutar o último CD do Bad Bunny O negócio tá muito bom, velho Nossa, pelo amor de Deus O cara O cara acerta muito É um visual bonito pra dirigir Chegar assim, ó Sai a milhão Acelera já Vai lá na água Olha lá a previsão de chegada no aeroporto 3,35 A devolução do carro é 3,5 Sempre tem que passar no posto Mas tudo bem Vai dar certo Mais uma vez Guilherme Nese, né Criando histórias aí Pra contar Paramos aqui pra abastecer Eu já pedi, né Põe na gasolina mais barata aí Que ideia Ixi E era só botar nos bolhinhos Esse bolhinho Não, moço Tá bom Tá bom Olha lá 195 reais Pra botar Meio tanque A devolução do carro Simbora Chegamos no aeroporto E agora Aqui Beleza Chegada Imprimiu 3,37 Elas vão lá Ver se tem que estacionar Em algum lugar específico Ou se deixa aqui Onde a gente pegou Inclusive É o mesmo HB20 Os dois Deixou o carro até torto Nem sabia se deixava aqui ou não Assim, tá dentro, né Mas deixei ele meio na diagonal Porque Só parei aqui Mas o cara falou Pra largar aí mesmo Tá bom Foi a checagem mais rápida De devolução de carro Que a gente já pegou, né Até esquisito O cara pegou O chave olhou Falou Não, tá tudo certo Tá tudo Sobrando O carro tá inteiro O tanque tá cheio Foi isso Então experiência Por enquanto De boas E ele falou Que for pedágio Cobra depois No cartão direto Com desconto De viajar Então do que a gente Viajou essa semana Ele falou Que vai dar mais ou menos Uns 12 dólares De pedágio Dos trechos Que eu falei pra ele Então experiência E aí ó Pra quem chega aqui Planeja fazer o rolê Sem carro Tem um ônibus Logo em frente Aqui no aeroporto Então vem Pega, né Eu não sei Os meios de pagamento Mas aí qualquer coisa Troca só o dinheiro aqui O suficiente Pra pegar o ônibus Chegando em Montevideo É bem tranquilo Pra trocar dinheiro Ou mesmo Ficar usando cartão de crédito É porque Como a nossa viagem Tinha muitos destinos Que a gente ia passar E ir trabalhando ainda Então tinha horários Que a gente precisava Tá já nas casas A gente pegou o carro Mas muito tranquilo Fazer Usando o busão Aí pega aqui Vai lá pra Montevideo Pra voltar também Lá em cima Deve ter uma praça Que a gente chegou Aqui por baixo E aí vamos lá pra cima Que aí deve ter A praça de alimentação Terraço Mas pode ficar lá? Pode Então ó Três pisos Então aqui tem a parte Dos embarques Então ali Embarque da Latam Ali alguns outros Do outro lado também Tem um Mac Café ali Embaixo tem um McDonald's E é isso Um espaço bem aberto Bonito E vazio Deve ter tantos E aí aqui a gente tá subindo Pro terraço Então tem esse restaurante Pátria Muito bonitinho Banheiros E vista panorâmica Vamos ver A vista Vamos lá Essa é a vista Panorâmica Aqui Tá vendo Tem essa parte aqui Que dá pra ficar fora Tomando um sol Pegando um bronze Enquanto você espera Sua viagem Então ó Será que tá aberto? Acho que não Porque não tem ninguém Cuidando aqui ó Tá fechada Mas no verão Isso aqui deve ficar aberto Com fluxo maior de turistas Então a gente tava descobrindo O que significa aqui Então ó Doble carne Al punto 55 acho que é o nome do pedido Então que é maionese Ketchup E mostaza Aí agora a gente descobriu O que de cada um Vamos Abrir aqui Vamos dar uma refeição Vamos ver a cara dele Olha lá Duas carninhas Pãozinho alto Da outra vez Como tava no escuro Não deu pra mostrar tão bem E agora já ficou um tempo No papel Já faz mais de meia hora Que eu peguei ele Mas ó Nossa Isso aqui deve ficar muito bom Olha lá Já dei a primeira mordida aqui Muito bom Tá doido Rapaziada Não aguentei o calor não Esses dias Montevideo Tava conseguindo Usar calça e tal Mas eu não tô aguentando não Vou botar o short de foot De novo Eu vou Parecendo que eu vou jogar bola Camisa Aí colocar meu shortinho É que eu não tô de chuteira Mas eu tô pronto Assim Só parece ser um foot Bom A tiazinha ali Tava limpando O banheiro Então eu vim aqui No banheiro Acessível Né Espação Largo Tranquilo Então deixa eu Meter o short Do foot Pronto Olha lá Agora estou No look Vai jogar uma bola Fazer um exercício aqui No aeroporto A gente vai ter que fazer A checagem da documentação Fisicamente ali Porque Por mais que tenha O embarque Certinho que dá pra fazer O check-in Como precisa de checagem De vacina Às vezes seguro Saúde Negócio Tudo mais Aí eles estão fazendo Verificações Antes de liberar Pra entrar no voo E não estão liberando Só no virtual A não ser que você faça Digitalmente Antes Igual dava pra ter feito Quando Quando eu fui lá Pra Europa Mas não fiz também Então de novo Eu esqueci De fazer Mas esse aqui Porque dessa vez Viajar aqui do Uruguai Parece Que você tá Numa cidade Interior Assim Voltando pra casa Faz aquela Sensação de viagem Internacional E olha lá O restaurante Que tem aqui Bonitinho Pacho Quietoso Mas ele só deve Ativar Quando tem um fluxo Maior De gente Tá com cara De que tá Tá off Na temporada Que não tem Muita galera Aqui E tem um Starbucks Também Aberto Diferente Bom Vamos lá Ver O que vão pedir Pra gente Falaram pra gente Fazer nas maquininhas Mesmo De Self check-in E que aí Tem um cara Que fica Que vai dar As etiquetas De De checagem Dos documentos De vacina E tudo mais E vai liberar Bom Checou rapidinho Aqui E esse aqui Ele fez dois riscos Então acho que É o jeito deles De fazer a Conferência Em vez do Do adesivinho Tipo esse Ou outros Que estavam Colocando em outros Aeroportos Então foi só mostrar O passaporte E as vacinas As meninas Estão fazendo Esse procedimento Lá A gente voltou Pra ali Decidimos Ainda não embarcar Como tava confortável Acho que eu vou Dar uma ida Lá no McDonough Lá embaixo Ver Que que tem De Overtables Pra ver Se tem um milkshake Diferente Ou se eu pego De novo O milkshake Daquele Que tava Bem bom Só pra Caçar um assunto Aqui E gastar Um tempo Que agora São 4h33 Nosso embarque Começa Às 6h Bom Já fiquei um tempo Ali enrolando E essa região Do Mc Aqui é boa Pra ficar Fazendo nada Aqui no Aeroporto Porque é confortável Um barzinho aqui Sofazinho E vamos ver Então Que que tem Do McFlurries McFlurries Ou milkshakes Ó Então na cobrança Deu 30 Pes de desconto Com 138 Então Deu uns 18 reais Mais ou menos O milkshake Ó Esse aqui Em relação Aquele outro Que eu peguei Ficou devendo Um pouco A apresentação Tá Menos Bonita Mas O que mata É isso aqui Tá bem mais líquido Nossa Esse aqui Tá Meio derretidão É Vou chorar Bem melhor Nem tomei tudo Esse aqui Tá bom Já Muita açúcar Vou até no banheiro Tomar uma água Aqui E continuar esperando o voo Aí Chegamos Já estão Fazendo embarque Tá bem mais tranquilo Do que quando foi Vindo do Brasil E Rolando um Pôr de sol Ó Bom é isso Um jeito bom De finalizar o vídeo Com a gente Entra no avião Se aparecer mais alguma loucura No meio do caminho Eu mostro Se não É isso Obrigado Por acompanhar o vídeo Até aqui E até as próximas aventuras Dá um tchau 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 Obrigado.